Fala rapaziada que assistiu ao meu canal, por aqui Marcos Kroes mais um vídeo, trazendo mais um vídeo super legal aqui no canal. Para você que não me conhece, eu sou o Marcos Kroes, eu falo sobre investimentos, renda extras e dicas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, curte, compartilha e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E hoje nós vamos falar sobre pontos e milhas. Recentemente eu coloquei aqui no canal um vídeo mostrando como lucrar 714 reais em apenas uma estratégia, usando cartão de crédito e milhas aéreas. Então o pessoal ficou com algumas dúvidas e hoje eu resolvi esclarecer para vocês o que são pontos e o que são milhas. Por falta de conhecimento, eu já perdi muito dinheiro com os meus pontos inspirados no cartão de crédito. Acredito que você também está perdendo dinheiro com muitos pontos no seu cartão de crédito que você não tinha conhecimento. E esses pontos estão expirando. Fica nesse vídeo até o final que eu vou deixar 3 dicas sensacionais para você começar no mundo das milhas. Então vamos lá. Pontos são as pontuações que ficam dentro do programa de fidelidade dos bancos, como Livelo, IUP, Esfera, Programas da Caixa. Tem também os programas de fidelidade dos postos de combustíveis, como Box, Petrobras Prêmia e Km de Vantagens. Já as milhas são as pontuações que ficam dentro do programa de fidelidade das companhias aéreas, como Smile da Gol, Tudo Azul da Azul, Latam Pass da Latam e Tap Miles in Gol. Então como que funciona? Toda vez que você realiza uma compra no seu cartão de crédito, ele vai gerar pontos. E esses pontos, muitas das vezes, assim como eu também, tá? Eu me incluo nisso aí porque eu fazia muito isso. Eu pegava todos aqueles meus pontos que demoravam um tempão para poder juntar e trocava por fone, por máquina de cortar cabelo, por panela, por uma série de coisas. Ou seja, você tá perdendo muito dinheiro. Se você pegar essa quantidade de pontos e vender esses pontos no programa de companhias aéreas, você vai ver que você tá perdendo dinheiro. Por exemplo, se você pegar 100 mil pontos e trocar por um fone, você vai ver que você vai estar perdendo. Porque se você pegar esse mesmo 100 mil pontos e vender numa plataforma de vendas, você vai ver que esses 100 mil pontos, eles valem, um exemplo, 200 reais. E o seu fone estava valendo 100 reais. Ou seja, você perdeu 100 reais. E isso nenhum exemplo. Fora as outras coisas que você vem trocando há muito tempo porque você não tinha conhecimento. Mas agora isso vai mudar. Você vai aprender, vai ver como que funciona e vai mudar essa mentalidade e vai começar a lucrar com os pontos e milhas. Ah, Marcos Kroft, me ajuda. Como que isso funciona? Funciona da seguinte forma. Toda vez que você for fazer uma compra, você vai passar no cartão de crédito. Essas compras, elas vão gerar pontos. A maioria dos cartões, em média, elas pontuam um ponto por a cada um dólar gasto. Ou seja, como o dólar tá em média 5 reais, a cada 5 reais você vai receber um ponto. E agora que vem um pulo do gato. As companhias aéreas, elas lançam direto promoções. Transfira seus pontos com 100% de bônus. Transfira seus pontos com 150% de bônus. O que isso significa? Que você vai pegar a quantidade de pontos que você acumulou ali no seu programa de fidelidade de bancos e vai transferir para um programa de fidelidade uma companhia aérea com 100% de bônus ou 150% de bônus. Ou seja, se você tá transferindo 100 mil pontos, quando for para a companhia aérea, você vai ter 200 mil pontos. Essas 200 mil milhas você vai vender numa plataforma de venda de milhas e ali você vai ter a sua renda extra. Essas plataformas, o milheiro tá em média entre 21 a 23 reais. Sacou? Entendeu como é que funciona? Então bora mudar essa mentalidade e começar a investir. Eu falei que eu ia deixar 3 dicas aqui sensacionais pra você. Então vamos lá. Milhas não é só pra viagem. Milhas valem dinheiro. Milhas é investimento. Então bora mudar essa mentalidade e começar hoje. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já se inscreve no canal, curte, compartilha, ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Vou começar a trazer aqui uma sequência de vídeo falando sobre pontos, sobre milhas, sobre os programas de fidelidade. Vou falar sobre cada um, se vale a pena você assinar ou não. Então fica com a gente e se inscreve aí no canal pra não perder nada. Beleza? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Fui!